E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu fiz um vídeo da CFG do Monese, beleza galera? Pra quem não sabe, ele é um jovem né, vamos pôr aí que é um jovem que joga CSGO hoje profissionalmente Ele se iguala quase um simple junior, entendeu? Ele é muito bom no CSGO mesmo Então eu decidi trazer a CFG dele, só que desta vez personalizada CFG que aumenta o FPS e uma CFG bem calibrada, durante a partida eu fiz algumas modificações Pra ficar a melhor CFG possível pra vocês, beleza galera? Ela tem cores vivas, ela aumenta o FPS, então ela é um pouquinho de cada coisa, fechou galera? Brevemente eu vou trazer outras CFGs, mas essa aqui tá muito top mesmo Eu vou tá liberando ela quando a gente bater uma meta de 150 likes, beleza galera? Uma meta bem baixinha mesmo, só pra gente bater e ter tempo de eu upar, configurar e etc, beleza? Então deixa o like aí, se inscreva no canal, se inscreva mesmo no canal rapaziada Porque tem muita gente que vê o vídeo, tem muita gente que vê o canal e não se inscreve no canal A gente tá com uma meta de inscrito aí, de 100 mil inscritos Vamos tentar bater essa meta rapaziada, aproveita aí que o canal chegou pra você Se inscreve aí, pra você é só um clique, mas pra mim é um sonho, beleza? Então se inscreve aí e vamos lá pro vídeo que tá muito top Tá cansado de jogar CSGO sem skins legais? Eu e a equipe do K-Drop preparamos algo bem legal pra vocês Nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da K-Drop Temos também algo especial para todos os espectadores Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito Bora lá rapaziada, já dei exec aqui na CFG pra gente testar, né? Bora rapaziada, começou o CFG do Monese rapaziada Perei aí pra vocês aqui Lembrando que pra você estar pegando essa CFG Eu quero contar muito com o apoio de vocês aí no like, beleza rapaziada? Tô jogando aqui na conta do Atlas, beleza rapaziada? Ah, eu tomei na desmonta Eu fiz uma modificação nela pra aumentar FPS, beleza rapaziada? Eu vou liberar essa CFG Quando a gente bater uma meta de like Tem gente aqui, hein rapaziada? Peguei dois Tomei mano, peguei dois rapaziada Matei dois bonequinhos já Consegui pegar ele aqui Peguei um meio Peguei um meio Colocando flashback Quer ir lá, velho? Não Só se tiver agora Colocando fogo Mais um Tá meio, 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 escuta aí Tá meio, bagou Colocou gol Colocou 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 Matei, mas passei isso fogo aqui Viu Colocou 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 Vai Colocou Colocou Vai São Aqui Ehehe Ai foi mal Meio costas mano Ah não Último meio costas ai na smoke Boa Três balas Meio a três Mangou Isso Nice man Nice 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 on the fray nice Mano nem fodeu que é você que faz isso Sim Ca boca Cara mostra onde pede ali ta ligado É mano era beatboxer Agora agora eu não sou muito Ei ei Cadê 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 Tها Tua 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 Ta Tua Grinade Nice Nossa O cara me pegou de costas 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 O cara me pegou O cara me pegou de costas 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 O cara me pegou de costas